Vamos para a praia, procura até lá, já tem pato cozido. Arroz de pato, beijão, não dá de ver? O que? E aonde tá da maneira? É sim, vou dar a receita direto. Guys, hoje vou vos ensinar a fazer o arroz de pato fácil, gostoso, delicioso, estimou a minha maneira. Por isso, para começar, compramos um pato médio. Olá, Elida! Buenos dias, como está, guapa? Buenos dias, Elida! The Loveless, hi Loveless, good morning, how are you? Welcome! Let's cook our rice today. I'm gonna make our dark rice. I don't know if it's good to translate, but it's dark rice. I'm gonna teach you to make our dark rice. Profeta da Revelação, Rodrigo Bento, bom dia, Rodrigo, bom dia, bem-vindo, pessoal. Não se esqueçam, joinha aqui na live, joinha. Deus abençoe a ti também, meu amigo, obrigada. Tem aqui back-off atrás de mim, mas paciência, back-off. Pessoal, joinha aqui na live, não se esqueçam. Vou fazer o arroz de ovo, vou ensinar a fazer o arroz de pato. Para a receita, você precisa de um pato médio ou grande. Nesse caso, um pato grande, porque eu vou fazer o arroz para seis pessoas, preciso de um pato grande. Vou usar um pato grande, tempera, o pato é cortado em quatro. Tempera-se o pato, deixa se marinar por uma hora ou duas. Deixa o pato marinar com um temperozinho. Digo. Ailda, sure, Eudica, cheio de arroz. Oi, querida, obrigado. Profeta Rodrigo, obrigado, querida. Então, deixa eu explicar para vocês como eu faço o arroz de arroz, ok? Eu vou fazer isso em português, mas você pode usar o arroz de arroz para entender-me. O pato deixa se marinar por uma ou duas horas, com o tempero. Depois leva-se o pato a cozer juntamente com duas linguiças. Eu usei dois chouriços calabresa, que eu gosto muito deste chouriço. Leva-se ao lume a cozer até que a carne do pato comece a se despegar dos ossos. O pato, depois de cozido, desfia-se o pato. Monu, hello, my friend. How are you? Welcome, Monu. Monu, welcome, my dear. Welcome, Monu. Give your thumbs up for me, okay, dear? Don't forget, thumbs up. Sim, pessoal. A carne do pato, depois de cozido, desfia-se. Desfia-se a carne toda, depois de cozido, desfia-se a carne dos ossos. Põe-se de lado. Da água, da gordura, da água que da cozidura do pato. Guys, I'm so sorry. I would try. This is my sister, Loveless, you know? This is my sister. Her name is Maida. Her name is Naima. Sorry, sorry. This is my sister. We are here cooking together. The famous woman. Loveless, sorry. I don't know. Can you put a subtitle? Can you? I will try to put a subtitle, okay? In the end of the video, for you to understand me. Because I will give you this... I will teach you to make this food in Portuguese. So I will try to put a subtitle so you can understand me, okay, guys? Pois, como eu estava a dizer, o pato depois de cozido, desfia-se a carne, separa-se a carne dos ossos e põe-se de lado. Da gordura e da água, da cozedura, aumenta-se ao nível que você diz, exemplo, arroz. Que seja um quilo de arroz. Desculpa, guys. The internet is not... It's not helping me. The loveless starts to say, how are your sister? She's okay. Ah, hi. Rafaela, bom dia, Rafaela. Bom dia, meu amor. Bora fazer um arroz juntos? Juntas, nesse caso. Vou fazer um quilo de bombeiro. Garela, Rafaela. Estou acompanhada, olha aqui. Minha irmã. Tem cara de vaca, né? É minha irmã. Minha cara é a tua cara. É minha irmã. Amiga, buenos dias. Salvadoré, Vicentino. Como estás, guapo? Bem-vindo. Não, amor, é minha irmã. Jesus, você é tão grande assim. Não, credo, é minha irmã. Sou muito nova da Bael. Credo. Salvadoré. Devito arriba, guys. Devito arriba. She speaks a little bit. Loveless. She speaks a little bit. We will cook together today, okay? So, for you to understand me, I will do it in the same time that I'm talking to you, so you can understand me. Monu, the loveless. Monu is talking to you. Rafaela diz. Ah, tá. Rafaela, vou fazer o arroz de pato, enquanto falo convosco, e vou vos dando a dica. Se vocês estiverem interessados, façam as perguntas que eu vou respondendo, tá bem? No começo do vídeo, já expliquei os ingredientes que eu uso para fazer o arroz. E vocês, com o som, eu vou falando, eu vou fazendo, e vocês vão vendo, ver se entende. Se tiverem dúvidas, podem perguntar. Monu, Salvadoré, Salvadoré, Muno, he's talking to you. Está falando com você, guapo. Que bebe! A face e frente, eu vou deixar de cortá-la. Não, mas se vai desfiando bem, e vai levar uma porra. Não tem como uma mulher que me, mesmo em que eu morri de corta. Guys, sorry. Sorry. Guçano. Não me gusta guçano. Não me gusta, não me gusta, não me gusta. Não me gusta, não me gusta. Tá pronto, tá pronto. Tá pronto, tá pronto. Não quero que aparecesse nos vídeos. Porque pra vacilar, não é que sair de Puerto Rico. Fuma um pouquinho. Porque pra vacilar, não é que sair de Puerto Rico. Vamos. Vamos pra praia. Vamos pra praia. Com paz. Olá, meu amigo. Bom dia, com paz. Bem-vindo. Bom dia. Guys, não se esqueçam. Joinha aqui, tá bem? Com paz. Bom dia, fofas. Obrigada, com paz. Hoje estou acompanhada. Hoje não vou do live sozinha. Ricardo, para comigo, como já falou. Vamos pra la praia. Pra curar teu alma. Obrigada, meu amigo. Será la pantalha. Abre la medaia. Bom, pessoal. Já dei agora o pato cozido. Não sei se vocês conseguem ver. Cozido. E a linguiça também. A linguiça? Sim. Calabresa. E agora é só desfriar. Quem está chegando agora de Dito Arriba. Thumbs up for me, please. Joinha aqui. Não se esqueçam. E vamos que vamos. Vamos falar. Ponham perguntas. Questões. Que eu respondo. Que sustento. Thumbs up, guys. Thumbs up. Put your hands up. Como isso. 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 Vamos à la praia. Love land. I love this song. Every day. Every hour. Every. Right now. Sempre. 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 Eu. Para dar um gosto bom ao meu arroz de pato. Coloco sempre um bocadinho de cebola. Até não faça isso. Só pode o pato com a água do pato. Vai levar ao fazer o arroz. Eu coloco um bocadinho de cebola. Um bocadinho de arroz. Para dar um gostinho bom ao arroz. Meu estilo de vida. Olá amiga. Saludo. Como está? Graças por tu dedito. Guapa. Como está? Guapíssima. Compasso diz. Monu. Monu. Bom dia. Monu. Compasso is talking to you, my dear. The loveless. I know. I know. I know. Let's go, guys. Let's go, guys. Ricardo. Vamos para a praia. Para curar del alma. Cierra la pantalla. Abre la medalla. De Caribe. Viendo tu cintura. Tu te coqueteas. Baby. Tu estás dura. Me gusta. Oh, meu Deus. Indú. Usa. Mi estilo de vida. Vem amiga que cocinas. Graças. Ah, graças, meu amor. Graças. Isso é sendo... Como é que se diz? Arroz. Arroz. De pato. De pato. Como é que se diz? Pato. Pato é espanhol? Não sei. Sim. How old are your sister? 20? 20 years. Não. Mãe não gosto. Sérgio, mãe não gosto. 20. Sérgio, mãe. 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 Arroz de pato. Sim. Sim, minha vida. Sim. Mira. Eu tenho aqui. Já está cozido. Agora vou desfiar. Desfiar. Vou picar uma cebolinha pequena. Essa música já ficou na minha cabeça Falou o quê? Eu quero ver como o preparam Eu vou assim, guapa, eu vou assim Ana Sousa, bom dia Não, filha, não, isso é gigante, amor Não, é irmã É irmã, amiga, é irmã É gigante É irmã, querida Obrigada, meu amor Vou tentar virar aqui isso Vou tentar baixar aqui o tripé Para vocês verem como é que isto fica Me gusta Fundo e contento Cara ao vento Até já cantas tudo Compasso, loveless talking to you Compasso Olha lá Olha, nós sabemos muito O mesmo rosto que a de cada menininha tem Mas é velha Sim Manda um beijo para a irmãzela Compasso Beijo 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 também Mira, eu vou poner isso aqui Não sou velha coisa nenhuma Ok Vamos lá Agora vamos cortar Vamos cortar a cebola E aí Estou bonita Porque para vacilar Não tem que sair de Puerto Rico Como diz o fóssil De fazerla Despacito Despacito Vamos para a playa Para curar teu alma Será a pantalha Abre a medalha Agora o alito Vamos colocar Vou colocar Três Deditos De alhos Não sei como se diz Alho espanhol Pessoal Mas eu vou dizer Alho Gal Gal In inglês Gal 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 Não se esqueçam Dedito arriba Put your hands up Put your hands up I hope you understand Ok dear I hope I hope I hope You understand Ok Joseph Salvadorio Hello Joseph Please Please Less Guapíssimas Gracias Joseph Please Joseph Less Image Be careful With the Image Simbol Ok De onde são Estes Eu aqui estou Em manhã Só acho Quarenta Quarenta De onde vocês Amanhã está espreendendo Ah Estou de Portugal Mistilo Estou em Portugal Guapa Muno está Hablando Com Mistilo Parabéns Atecipadamente Quarenta Parabéns Guapíssima Shiba Hi Good morning Good morning Shiba Welcome My dear Welcome Friend What's up We are cooking Together Today Dear We are cooking Together Ok We are making Duck rice I think That is alright The loveless De que parte Jerem Estilo de vida Estilo de vida Loveless Is talking to you Está hablando Con usted Cosa preparato Cosa preparato Monul Ai Sou de Como coisa preparato Ela é italiana Gostou de falar É italiana Porque Para vacilar Não é que Sali Depois é Torito Guys Damos Ok Damos Não esquece Dito arriba Dito arriba Put your hands Ah Bicho Quanto 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 De loveless De la distrito Federal Loveless Mis tilos Está diciendo Que Es De la distrito Federal E tu De loveless Talk With Shiba Shiba Loveless Talking To You Dear Está A ver Que Sim Está A ver Que Em De los Comentarios De los Comentarios Mas Às Vez Não Leem Tipo Eles Gostam Como Sua Escola Não Sei Que Elas Vêm Acho Que Não Sei Não As Às 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 Quanto Escrevo Para vacilar Que Sobre Depois De loveless Hello Shiba Is Saying Hello To Loveless Quer Ver Se Ficam distraídas Não Vem Não Já 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 Cortei O Alinho Todo Dei Alho Todo Cortadinho A Cebolinha Também Assim Já Cortadinhas Agora The Loveless 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 Help me Speak English To Ok Dear Sometime I Don't Understand Spanish You Need To Help Me To Understand I Told You I Want To Learn So You Must Help Me To Learn Spanish And Improve My English Ok Guys Just Help Me Please Que Palavilla Porque Pra Vacilar No Hay Que Salir De Puerto Rico Ah Muy Leho Muito Longe Já Percebi Ok I State Of America Trump Cunch Oh My God Estamos Cerca Yora Digo Oka Oma Ok Mi Estilo También Vive Estilo Unido Lovely You Doing Good My Friend Dica Thank You My Dear Thank You But You Need To Help Me Too Ok Sometime I Speak Wrong Sometime I Don't Understand What You Write To Me So You Need To Help Me To Understand You Need To Make Me Understand Ok And Sometime When I Speak In Partridge If You Don Understand Me To Just Tell Me Dica What Are You Translate To You Shiva I Say I Know Just One Word Of Spanish Language That Is Gracious Shiva We Are Two Ok Me Two So We Talking In English Ok Shiva Don't Worry We Are Two You Are Not Alone Here You Are Not Alone Now I Will Desfie The Pat Don't Worry Shiva Love Let's Say Don't Worry Shiva Guys Sorry Guys This Is This Mono Mono Are You There This Is Calabresa Sorry Sorry Guys Guys Bon Dia Me Con Silva Mono Can You Tell Me What What Is This What Look Like Sorry Can You Help Me Just Tell Me Guys What It Look It Look Like Hey Vigas Who Is She She Is My Sister You With You She Is My Sister Michael Good Good Welcome Colin Hi Good Morning Good Morning Colin Welcome Muno Is Talking With Shiva Muno Is Love Muno Let's Just Love Okay Thank you Michael Thank you For June Obrigada America Obrigada Coline Muno Is Talking With You Here Agora Vou Cortar O Chorice Muno Entender Muno I'm Cutting It Right I'm Cutting It Now I'm Cutting Chorice In Rodelas I Costume Colocar Chorice In The And On 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 Colleen Is Muno TV Hi Muno Colleen Is Talking To You Dear I Quero Compacto Mi Estilo Dio Tadarei Guapa Dio Tadarei Muno Em portugues Lua Muno 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 Let's go Guy Let's go Let's share it Share Share The stream Call More People And Let's Enjoy Let's Have A Nice Nice A Great Saturday Yes A Great Saturday Together Okay Just Laugh Just Enjoy Oh Your Sister Is Cute Thank You Thank You Yes She Vamos Vou comer um bocadinho, não aguento. Hum, são bons. Bom mesmo. Não, não me não. Look. Já cortadinho. Dois, uso dois. Já vos mostro tudo. Agora vou desfiar o pato. Porque é brava assim. Gente, quem está a chegar agora, put your hands up, ok? Give me your thumbs up. Loveless is here. Calling, hello, hello. Cliomar, bom dia. Nossa animada, nem tive chegado, meu amor. Olá, Cliomar, bom dia. De tudo um pouco mais. Gente, nem tive chegado. Desculpa, meus amores. By the way, nice song. I still enjoy. Thank you, dear. Quem está a chegar agora, não se esqueça. Joinha aqui, put your hands up. Put your hands... Nice song. Nice song. Yes. It's a chronic nice song. Hi. Let's sing together. Let's go together. Cliomar, nossa animada. Estou fazendo um arrozinho. Está bem, meu amor? E vocês vão me acompanhar. Já expliquei a pessoal como de tudo um pouco mais também. Oi, meu amor. Já expliquei aqui como é que eu comecei. Vou fazer um pato médio ou grande. Jipi Stators. Bom dia, Jipi. Bem-vindo. Jocimara, meu amor. Olá, Jaci. Bom dia. Bem-vinda. Agora eu vou desfiar o pato. Vou fazer um pato médio. Sua alunça, esquece joinha aqui na live. Joinha. Carlos. Bom dia, amigo. Bom dia, Carlos. Bem-vindo. Cliomar. DJP. Bom dia. Jocimara. De joinha aqui. Obrigada, Jaci. Obrigada, meu doutor, joinha. Eu precisei, usei um pato médio. Foi o meu caso de um pato médio. Vou fazer um arroz de pato para seis pessoas. Dois chouriços calabrensa. Temperei o pato e deixei a marinar por duas horas. Levei o pato a cozer. Só com o chouriço. O pato já está cozido. Já cortei o chouriço. Tenho o pato já cozido. Agora eu vou desfiar o pato. Vou passar uma... Que espetáculo de beleza, meu pai. Carlos, Wilson. Estou de olho em ti, meu amigo. Mistilo está falando com a Roça Animada. E é contigo. A Roça Animada Mistilo está falando contigo, amiga. Jocimara, obrigada pelo teu joinha. Jocimara, diz bom dia. Carlos Wilson diz... Obrigada. Shiva, can you tell me your sister's name? Yes, my dear. Her name is Naima. Naima. Dimião. Olá, Dimião. Bom dia. Bem-vindo, amigo. Bom dia, Cliomar. De JP, Dimião diz... Hello, hello, Dimião. De tudo um pouco. Desqueça a moça. É minha irmã. Hello. My sister. Amélia em casa. Bom dia, Amélia. Não é filha. Amélia diz... Ui, gente. Eu só tenho 29 anos, pessoal. Não posso... Não posso olhar nesse tamanho. Ela tem 20 anos. É minha irmã. Jotafi diz... Products is here. Hello, products. Carlos diz... É genético. Obrigada, Carlos. Dimião gostei dela. Hum... Oh, yes. Cliomar diz... Amélia, bom dia. Dimião, parece que é filha. Mas é irmã. É irmã. É irmã. Neyma. Neyma. É como uma Neyma. Tenho. Espera, vou dar um olá. Olá. No canal. Lena, get inside. E não vai se... Hum? Hum? Não, por favor. Não, por favor. Não, por favor. Sim. Não, obrigada, Música Vlogs. Ah, entrou? Tudo. Neyma. Ela está fazendo minha... Minha, minha... Minha, minha... Minha, minha... Minha, minha... Minha, minha... Dimião, ok? Música Vlogs... Olá, Música Vlogs. Bem-vindo, amiga. Olá, pessoal. Não se esqueçam. Thumbs up for me. Joinha aqui. Loveless diz... No estilo de vida diz... Loveless. Eu me quero ir contigo. Neyma diz... Olá. Neyma diz... O joinha só chama o roteiro. Danei. Agora... Pessoal, vou desfiar o pato. Música Vlogs diz... Olá, Loveless. Loveless. Música Vlogs... Música Vlogs... Está falando com vocês... Guapíssimo, meu amigo. Pessoal, agora eu vou desfiar o pato. Por isso... Vou só separá-lo aqui. Vou separar o pato. Já está frio. Convém desfiar o pato frio. Olá, Leomar. Frio. Porque ela vai queimar as mãozinhas. Não vai. Somos, somos. 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 Somos a família unida. Somos. Somos sim, amigas. Somos sim. Nara. Olá, Nara. Bom dia, Nara. Muito bem-vinda, amiga. Nara Cícero. Muito bem-vinda, amiga. Chegou. Está pronta hoje com o pato. JP. Ainda dá. São os dois. Ainda estou a fazer... Ainda estou a fazer... The Loveless. Cícero. Música. Olá. Como estás, amiga? Cleomar diz... Kiki, Kiki. Bom dia, amor. Bom dia, Narita. Olha, vem aqui o pato. Está frio. Agora vou desfiá-lo. Desfiar o pato todinho. E eu não tenho mais Instagram. Então, o que aconteceu de mim? Pois é, nunca mais falei contigo. Acabaste com o Instagram por quê? Olha, este molho que sobrou aqui do tarno, do pato. Não sei se vocês conseguem ver. Não consigo. Espera aí que eu vou vos mostrar. Se for não cair dentro, eu estou deixando. Este molho que sobrou. Vou adicionar água. Vou adicionar água a este molho. E vou levar o... E vou cozer o arroz neste molho. Oh, que pena. Música de Loveless. Meu, ai tu. Meu, ai tu. Acho que é isto. Que bom. Sim, amor. Agora vou colocar... Meu, ai tu. Acho que é meio... Loveless é cheio. Que mal que eu posso, minha amiga. Que bom. Agora vou colocar um salzinho. Viu, esse malito. 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 Ok. Malito. Esse tá malito. Ok. Ok. Queria provar. Oh, se eu pudesse, eu dava até provar, amiga. Eu gostava de muito longe. É o próprio dito. É o salzinho. Um salzinho. Agora vou levar ao limo. Vou cozer o arroz aqui. Tá bem? Obrigada, Dinião. És um querido. Fecha. E ao arroz eu vou acrescentar cebola e alho. E uma folhinha de louro. Vou passar pelo azeite quente. Um bolinho para dar um gosto diferente ao arroz. Vai ficar mais gostoso. Para não ficar só o sabor ao pato. Para ter um bocadinho. Ai. Isso tá bonitinho. Ok. Hoje eu quase morri. Tá me lembrado. Jesus Cristo. Faca tá indo dentro. Vou terminar. Por que pra vacilar não é que sali de Puerto Rico? Bye, Deacon. Bye, bye, my dear. I hope to see you again here. 20. Have a nice, nice, nice Saturday, ok, dear? And a nice weekend for you. Musical vlog. What's up, my darling? Damião tem 20 anos. Damião. Huh? She's not for you, my dear. Vou caçar o bolo ali pra mim. Com as minhas cifras estão devorando as menores. O que, JP? Não percebi. Quem tá com fome. Tá com fome. Hi. Damião, say goodbye. Goodbye, Damião. Se você quer new spell your name? Naima. Não, spell. Su letrada. N-A-Y-M-A. Hum. Tá buscando. Eu vou mentir. Eu vou mentir. Damião também. Yeah. Okay. Thank you. Say hello, my... Amado, Monroy. Olá, amigo. Bem-vindo. Como estás? Good morning, amiguinha. She's my sister, minha irmã. Minha estilo de... Olá, Martincita. Martincita está aqui? Martincita. Max! Hi, Max. Hello, my dear. Welcome, Max. Love ladies again. Martincita, onde estás, guapa? Não te has visto. Rosa animada diz. Vamos que vamos, pessoal do YouTube. Obrigada, Rosa animada. Obrigada, amiga. Suá, não se esqueçam. Dedito aqui, dedito aqui. Voltou? Voltei para vocês, pessoal. Bem-vindo, Damião. Sempre uma honra ter-te aqui. É sempre uma honra. Vamos que vamos. Por quê? É para desfiar? Mas tem que ser... Ah, não? Sim. Abra o sol e o som era, Deus já abriu. Pois é, não esplendente. O Ana diz que eu faço na hora de puta. Mais o quê? Dime, eu disse uma pessoa. Minha estilo diz. Amado Morroy, olá, amigo. Amado, minha estilo está vendo com vocês. Guapíssimo. Porque para vacilar, no hay que sair de Puerto Rico. Vamos para a praia, para curar o alma. Cierra a pantalla, abre a medaia. De Caribe, vendo a tua cintura. Tu te coqueias, bebe a cagulha. Vamos para a praia, para curar o alma. Cierra a pantalla, abre a medaia. Eu não pude ficar de casa. Compre. Eu queria um bando desse para... Ah, pois é, né? Ela gosta dessas coisas assim. Compre também. Ela ajuda muito. Ela tem uma dificuldade. Por isso, eu te conto. Ah. Um dia te ofereço um, Dimeão. Olá, amado diz. Olá, minha amiguita. Estilo de vida. Buenas dias. Estilo de vida. Amado está vendo com vocês. Estados Unidos. Amado, olá, amiguito. Ah, hold on, guys, ok? Dimeão diz. Mas o Extensio não me deu. Olha, o Extensio já se foi, amigos. Reciste? Ah, morreu. Ah, Munu diz. Música Vlog. Muita intenção. Eu vou na hora. Lamento. Eu conheço a música que eu cantou. É. Eu vou na hora. Enfim. Tanto a dizer, meu Deus do céu. Dimeão diz, eu sei. Pois é, infelizmente, né? Pois é. Gente boa não dura muito neste mundo, Dimeão. Pessoas boas vão cedo. Música Vlog. De show. Vamos bailar. Bem, amado. Meu estilo respondeu. Bem, amado. Loveless, música. Está bem tudo? Está bem tudo, amiga. Dimeão diz. Mas ele diz que ia me dar. Olha, poxa. Não temos tempo para dar. Não temos tempo. Ai. Dime. Ui. Forra aqui. Munu. Música está a falar contigo, amiga. Porque para vacilar, não é que salí de Puerto Rico. Vamos para a praia, procura-te-la-uma. Ih, as peles não, não. A pele não vai. A pele não vai. Pessoal, quando vocês forem desfiar o pato, não deixem a pele. A pele tem que ser tirada. Dimeão diz que o XT já tinha medo da ranha. Meu Deus. Estou mesmo fã desse gajo, hein, Dimeão. Está tendo a falar dele. O homem não descansa em paz. Pá. Deixou-me descansar em paz, Dimeão. Pela. Nara Cícero. Nara Cícero. Munu está a falar contigo, amiga. Nara Cícero. Munu está a falar contigo. Vamos que vamos, pessoal. Vamos que vamos. Quem vinha comigo, eu sou fiel. Pessoal, Música Vlog diz que é fiel. Pessoal, é fiel. Vou tomar um café com a minha amiga Música Vlog, que ela está bem disposta. Está a dia de sol. Ela quer vos levar, passear um bocadinho, tomar um cafecito. Porque para vacilar, não é que sair de Puerto Rico. Loveless diz. Dimeão diz, meu seguidor já está grande. Muito bom. Boa. Buen dia, que descanses, adiós. Oh, Loveless, bye-bye. Beauty. Bye, Lupita. Hola, guapa, bem-venida. Buenos dias, Beauty. Amado Monroy diz, E eu contigo há setembro, amiga Música. Loveless diz. E eu contigo, Música. Canta una de Prince Royce. Ui. Não conheço. De Mion diz, Marcos dos Anjos. Que que é isto, amigo? Graças, Beauty. Graças. Bem-venida. Muno está com Beauty by Lupita. Beauty by Lupita. Muno is talking to you, my dear. O meu arco está aqui, Márcio. Pessoal, Muno. Pastor Márcio Lima. Bom dia, pastor. Bem-vindo, amigo. Vem me abençoar. Bom dia. A todos. Só já tem o ar. Ainda, Sônia, obrigada. Limeão, amou teu fone. Vai, que vai. Pastor, bom dia. Deixa a joinha aqui pra mim, amigo. Não te esqueças, pastor. A joinha aqui na live. Muito bem-vindo. Bora cozinhar juntos. Tá bem, amigo? Porque pra você não quer salir de Puerto Rico Vamos pra la praia Pra curar ter lá uma terra. Beauty diz Olá, música vlog. Amado Monroy diz Una de Romeu Santos, amiguita. Romeu Santos. Eu não conheço nenhuma. Pastor, mas não... Pessoal, procura uma música que eu conheça, por favor. Pastor, obrigada pelo teu joinha, amigo. Fica à vontade. Bora que bora. I'm still looking for girlfriend, the Loveless. Ok, the Loveless. I will give my sister, ok? What the hell? It's okay for you? Dimeão diz o que que é, meu Deus. Vou cantar uma do... De Mi Estilo de Vida. Está aí. Não terias, guapa? Vamos pra la praia. Deixa eu procurar uma canção que vocês possam. I get the move like that. I get the move like that. I get the move like that. I get the move. Beauty diz Olá, Mi Estilo de Vida. Yeah, Vett... Ok, música... Vettie Gray, Vettie Gray. Sorry, I don't know. Justin Bieber. Justin Bieber, ok. Vou procurar uma do Justin Bieber pra cantar pra você. Ah, pode ser. Não, eu não gosto dessa. Can we be friends? Conhece essa? Ah, vou... Deixa eu ver se eu consigo me lembrar das letras. Que eu conheço essas, mas não sei como... Deixa eu ver se eu me lembro da letra. Beauty, olá, amado. Nossa, de paz do Senhor, pastor. Amado, Rói, tá ouvindo? Posso mandar meu WhatsApp? Pode, mas eu não posso ter números aqui de minha aula. Manda por mensagem depois no Instagram. Deixa que voltarem a instalar o Instagram. Ela tem 20 aninhos, 20 aninhos. É inglês. Ela tem 20, 20, 20. Beloved. Ah, Beloved. Você é um homem. Bom, bom saber. Hoje eu tava fazendo exercício no final, eu sou e Rodrigo colocando o Justin Bieber. Ah, sério. Nunca nem eu ia pensar em fazer ginásio ao som do Justin Bieber. É verdade. É verdade. É verdade. Acontece. O que você quer dizer? Muno, Demian, Loveless, amado, Rói. Guys, let's go. Let's go, guys. Let's be together. Eu sou a featuring Loveless. Ah, really? You look like a wine. Demian, segunda, eu tô indo ao Brasil. Bola, sério. Que bom pra ti, amigo. Meu estilo de vida já contigo. Beauty já está com meu estilo de vida. Vamos que vamos, pessoal. Há uma canção que eu gosto muito de cantar. Tentando tocar dentro de aparelhos pratos na sala. Tá sempre a tocar na rádio, que eu gosto. Qual? Que é aquela do... Ah, guys, deixa eu ver se eu me lembro. Além do... I wanna be more than friends. Além dela, o que eu gosto muito é, é aquela... Look what made me do. Ah, look what you make me do. I'm with somebody new. Oh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Look what you made me do. I'm with somebody new. Oh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. I'm dancing with a stranger. You're lovely. You're 49. You're really? You got some good. You look like a wine. A good, good wine. Love that. We are never old, my dear. We are never old. Never, never, never. In Sweden, amor, beauty. She's my sister, guys. Sister. Ana Luisa, I love you, amor. I'm your daughter. I love you, girl. Oh, girl? Cachorinho? Jesus. Ana Luisa, bem-vindo, amor. Estamos aqui a fazer um arrozinho. Pato, amiga. Espero que tu gostes. Sabe por que a minha pele está assim? Foi o quê? Qual de pouco? Ah, não, não fica bem. Até parece que eu vou sopar. Não me espinho. Até porque eu 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 não me espinho. A minha pele fica tão bem, graças a Deus. E Clarina e ela toda. Também já. Muitas todas. Até para o chinelo. Oi, amor. Oh, que sonho. Não é problema, guapa. Ana Luisa, a Muno está a falar contigo, amor. Eu perdi o chinelo. O papo, eu gosto de o chinelo, se faz favor. Perdi o chinelo. Não pode perder o chinelo. Eu gosto de comer. Eu vou comer depois. Ah, é? E quem é para eu chinelo para ti? Eu da de mim. Ah, não vai. Lupita, já sou contigo. Munur, a sestra de minha. Ela canta, look at me. Look at me, de quem? Munur, Ana Luisa, olá. El Salvador. El Salvador. Bem-vindo, amigo. Bom dia. Bom dia, amigo. Bem-vindo. Como estás? Ana Luisa diz, olá, Mun. Beauty diz, ok. Graças, Mestilo. Sua, eu tenho aqui o papo desfiado. Vou só juntar aqui. A Ana desfiou também. Dá-vos mostro como ficou o papo depois desfiado. Agora vou cozer o arroz. Graças, hermosa Lupita. Lupita, Mestilo está falando com vocês. Sua, bora lá. Vamos que vamos. Vou acompanhar o arroz com uma salavinha, de alface, como sempre. Meu peito vai não dar para segunda-feira, quando for uma balança. Dá, fora! Não, deixa que dá para isso, né? Fazer o quê? O que deve dar para fazer? Vou fazer o que? Abaixo por isso. Não, não é isso? Vai, só um, vai. Só um. E tem um aqui. Pessoal, já tem aqui o pato desfiado, vejam. Já desfiado o pato. Sim, sim, tô, amor. Tô, olha aqui. Vou fazer um arrozinho de pato. O que vamos comer hoje, Salvador? Arrocito, de pato. Oi, eu sou a criança de viver sem a paz. Oh, meu querido. Não me preocupa, minha. Um dia você vai ser feliz, meu querido. Amado, já regresso, amiga. Saludo. A os dois. Graças, amado, graças, Salvador, pato. Yes, yes, yes. Ana Luísa disse, hum, eu quero. Bora lá. Isso, você lhe põe, né, Arroz? Sim, já te mostro. Antes de desfiado, quer dizer que existe? Sim, só, só. A voz maior de fúria pode comer. Os mais pequenos não. Dime, eu queria... Oh, oh, oh. Se eu pudesse, eu dei... Se eu pudesse... Eu vou invitar everybody to hit with me. Ana Luísa disse, pato, tudo de bom, eu adoro. Pote cremo, eu tão bom. Mohamed, hello, Mohamed, welcome. Welcome to my stream. Welcome to my live stream. And don't forget, Mohamed, give your thumbs up for me. Put your hands up. Put your hands up. Let's go, guys. Mohamed, hello, Mohamed, welcome. Let's cook together, let's talk, let's laugh. Enjoy the time. Let's be happy. Because, you know, life is so short, guys. Life is so short. We must laugh. We must live. To live like tomorrow doesn't exist, guys. Let's be happy every time. So... Ok, guys, don't worry. Let's be happy. Confia-la. 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 Todos os meus lives sobreparecem. Uh-huh. Todas. É? Ah, não. Não, 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 não. Vamos jantar. Confia-la. Confia-la. Quais. Confia-la. Confia-la. Oi, coquinha. Vocês, eu tô... Me irritando. Tem que afastar a câmera, vem comer. O Jorge. Bem-vindo. Oi, Giovana. Cocinando, oi. Cocinando, el salvador, loveless. Sorry, guys, I'm hitting something. Don't forget, guys. Hands up for me. Finger up. Giovana. Welcome, everybody. I'm cooking, I'm talking. Don't forget, guys. Thumbs up for me. O que foi? Não, os ovos, o cuya. E depois, se você tá assim, eu não posso comer. Só os grandes, pequenos não. Sorry, guys. Giovana, te saludo, guapa. Cooking with Icra. Hi, dear. Welcome. Cocinando, el rincón. Bem, bem-vindo. Buenas tardes. Como estás? Dedito arriba, guys. Dedito arriba. Thumbs up for me. Thank you. Ana Luisa, eu sei, amor, eu sei. Giovana está dizendo, hola a todos. Muntan, dizer, cocinando. Si, guapa. Como estás, música? Cocinando está, van con música. Demila, I'm very happy today. Muito bem, Demila, muito bem. Your loveless, quien música? Cooking with Loveless, check. Giovana, hola, yel. Ah, não sei o que é isso. Cocinando com el, en el rincón. Diz, hola, mundo. Nossa animada, pessoal. Vamos que vamos. Exatamente, exatamente. Mesmo assim, amiga. É verdade. Me still diz, hola, Giovana. Guys, cooking with Icra. Please, dear, be careful with emojis symbol. Only three, guys. Only three. Only three. Okay? You know why? Demiliano diz, gosto de live em português porque lembra o Brasil. É verdade, amiga. É verdade. Analuzo de dedito para cima, pessoal. Guys, finger up. Okay? Thumbs up for me. Dedito arriba. Como está? Cookie. Ah, estoy bien, guapa. Munuris, nossa animada. Como estás, Dica, que amable. Gracias, Giovana. Estoy bien. Bendiciones. No decapito. Oh, eso ya está. Está bien. No se quente me detenido. Temos que tenga una maravilla. No, tiene una maravilla. El pato se desaparece. the pato se desaparece. Pato se desapareceu. No decapito. No decapito. No decapito. La pato se desaparece. Cookin, o que você está fazendo? Estou cozinando, guapa Ana Luísa Tavares, bota para subir Guys, finger up for me Dedito arriba She's in the outside Monu, Cookin, come stay Cookin, Monu is talking to you Ana Luísa de Dedinho, my life Guys, Dedinho, Dedinho Não se esqueçam Vem cá fora, comer Eu não tenho gosto Em minha vida The Loveless Oh, thank you Loveless, thank you very much Thank you, my dear You are so cute Thank you, my dear This is so muito mild What do you mean? Monu, Cookin Dado 7 Ai Ai, Monu, me encanta O Bt habla italiano, guapa Me encanta Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Oi? Eu trabalhei um bastante Trabalho fazer o que? Italiano Ai, é Eu gosto muito italiano Gosto muito Oh, and happy Yes, every time Life is so short, dear Life is so short You must be happy Demião diz O pato vai fugir Kiki Me dá laura logo Olha O meu amigo Eu vou dizer a mesma coisa Que o pato vai fugir Ai, Cris Não vai fugir nada O pato Credo Eu vou tocar lá Agora eu vou parar Uma saladinha Ai, Ana Luísa Pode que cheira tão bem Já tu mostra o final dela Já mostra como é que vai ficar Mundo de Itália Demião Zero Carlos Olá, meu amigo Carlos Dicas, mulheres Ainda vou indo Tá bom, Carlos Até a próxima, amigo Até a próxima Mundo de Estil Demião diz Bye Ana Luísa Estou com fome M Vasquez Hello, amigo Hello De Dito Arriba Graças, meu amigo Bem-vindo Bem-vindo Como estás? Que contas, guapo Mundo de Dove Itália Dove Itália Oh, meu Deus Oi, amor Tá lá fora Tô aqui Quem já ainda vai embora Nes filhos Então Eu não consigo Ah Ah, já vai embora Pra isso? É sério Pode crer Criada Agora eu vou Para uma saladinha Vou limpar Assim a sujeira Que tem vindo na cozinha Mãe Lá tu e o vinho Posso puxar isso? Não, mãe Já vai fazer a comidinha Não Não, não, não Chega Vou jogar um trem Pra colocar no tacho Eu não posso ter ossos Nós são ossos Eu não posso ter ossos Emi Vasque Hello Emi Vasque Muno está falando com você Emi Vasque Eu estou bem Ok Estou feliz de saber Que você está bem Meu amigo É bom saber Agora eu vou Vamos para a praia Para curar a telama Será a pantalla Abre a medalha Vamos de carreira Vendo a tua cintura Tu te coqueteas Que me recagulha Vamos para a praia O amor Ela pergunta Muno Onde você está Ela é de Itália O amor Foi Itália Uma bela garça Monura Bela garça Ai, falei Monura Para a praia Para curar a telama Será a pantalla Maroc Não Eu sei que eu vou A Itália Monura É mais rock Giovana Que cocina Que delicioso Cricas Arrocito de pato De lá Mamma Mia Mamma Mia Here I had it go Mamma Mia Mamma Mia That is sure I get Mamma Mia That is true I miss you Mamma Mia Mamma Mia I had it go That is true I miss you Quero te falar Do meu amor Quero te falar Do meu amor Ana Luisa Eu amo essa música É do Alba Exatamente É mesmo Amiga Também adoro 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 São canções Que eu mais Canções Que eu mais Canto Cooking Cooking Ok Sia Amores Sia Cooking It was a pleasure To have you here With me My dear Come back soon Ok Where are you going El Salvador El Salvador El Salvador 24 Welcome My dear Welcome Again El Salvador Está aqui El Salvador Está conosotros Vamos para Ana Luisa Ele tem todas as marcas Ele tem todas as lindas Ah sério Amo Chiquita És mais fã do que eu Ana Luisa És mais fã do que eu Amiga És mais fã do que eu Daqui a pouco Já vos mostro Como é que vai ficar Meu aroncito E vocês Se tiverem dúvidas Se tiverem interessadas Em aprender melhor Os pormenores Do arroz de pato Mandem uma mensagem Para mim Que eu depois Explico tudo Está bem Ou melhor Vou deixar a receita No rodopé do vídeo Como mensagem No final do vídeo Vamos para a praia Para curar Te la luna Excuse me Excuse me Uhum Pero a la pantalla Abre la meda Ai Não bate na cabeça Tanto E contento Para Chiquitita Chiquitita Chiquita Vamos a la playa Para curar Te la luna Alega La luna É verdade É feliz que vamos A perna Alegra Na alma Amém Yes Loveless Ai que fome Ana Pode escrair Ah Quando eles Comem Eu vou comer Só isso E a salada Hum Está quase Deve ter uma moça Chocolate Nem tive tempo Fazer De la 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 Está lá Vamos Que vamos Pessoal Não se Esqueçam Guys Joinha Aqui Na live Joinha Joinha Aqui É sempre Bom Ter um Joinha Aqui Eu dito Arriba Ai Deve ter uma orelha Onde está a minha filha Onde está a minha filha A sua filha Ela está no exterior Ela está vindo Giovanna Eu gosto de la ensalada E a leitura E a leitura E a tomate Yes Dear Yes This is it Mas eu nunca he comido Really? Mr. M. Vasque Really? Ah Não lo creo Amigo 10 minutos Deu salada Agora Deu encher o bucho A mim Só muito duro El Castro Network Oh Thank you El Castro Welcome Dini Islam Dear Hello My friend Welcome Guys Don't forget Thumbs up Okay Put your thumbs up Put your thumbs up Vamos para la praia Agora teu alma Será la fantaia Abre la medaia Que te ame Vendo tu segura Tu te coqueteas Não, não me morre Tá gloria Ai Ai Tá parecendo A corta da água Não 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 Ana Isso não vai ter o teu corpo Não Não Vamos 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 Jantar O que é isso? É uma Lá vai lançar O que é isso? O que é que eu vou fazer Que não está maravilhoso Vocês com a mão limpa? Lamaram isso bem Guys Guys Let's go Thumbs up Pedrito Arriba Persona El Castro Network Thank you El Castro Thank you Não Ana Minha irmã Minha irmã Minha irmã De 29 anos Oh Minha irmã Minha irmã E eu quero ir na praia Dicas Vamo-nos guapa Vamo-nos Vamo-nos juntas Eu mesmo El Castro My pleasure Thank you El Castro This beautiful sister Thank you Manda pessoal Demãe já vai levar a comidinha Tá bem? Tá quase pronto Já leva o chouriço Já leva o chouriço Vai Vamos pra la playa A cura que ama É a pantaia Ana Luísa linda de vocês Obrigada meu amor Obrigada Obrigada Agora vou Preparar Preparar a travessa Você vai ver mais They need this To super my friends Stole your super Oh Thank you Dini Dini Don't forget Guys You Come now Please Give me your thumbs up It's very important for me When you put thumbs up for me You know It's very important Because I know That you are liking You are loving Oh Ciao Ciao moon Ciao Hasta siempre guapa Giovana Vamos passar uma tan genial A la playa Vamo-nos Giovana Vamo-nos Vamo-nos juntas Cooking with Ikrai Ai You cook I can't understand you Sorry Que vai preparar Para comer El castro Arrocito De pato Cook inicial Amore El castro Ok Vedito arriba Não se esqueçam El castro What are you cooking today Deck rice Dear Deck rice Deck rice O arroz Acho que já está Acho que já está Está úmido Não está cru Já tem o arroz aqui Tem que explicar isso Depois do meu vídeo Veio o arroz Verificar Tanto o mate cego vai na colher Vamos alla playa eu acho que eu vou colocar um queijo deixa a panela é amiga e vamos para a praia ah não dá amiga não dá amor, senão o pessoal mora o marido já diz que são quatro da tarde, vai jantar e vai almoçar daqui and rice, yes, castor write e eu não vou ver pato e arroz exatamente castor, você fala português, querido eles amam a minha boca, ok ok, eu amo eu ainda estou aqui vamos comer um peixe hum, que delícia, Ana Luís era tão bom, tão bom, eu ia com todo o gosto Ana, eu ia com todo, eu adoro peixe adoro, adoro peixe mesmo eu adoro peixe eu ainda estou aqui com essa canção hoje tchau, estão a ver primeiramente, põe-se uma base do arroz no fundo do tato, atravessa fora se atravessa com o arroz está a ver bom dia, bom dia por aqui, Vivian, novidade bem-vindo, Vivian muito bem-vindo, amiga e agora eu vou colocar o pato desfiado Jorge, bom dia Jorge, meu amigo Jorge, olha preto e vermelho Jorge Ana Luísa é o modo lá da praia nossa, que inveja pessoal, para quem chegou agora de dito a riba de dito a riba é o castor compreende mas é obrigada e tem que ter uma idade a dica o que eu não estou aí é grande a doutor mas que sim Vivian bem-vinda Vivian joinha na live Jorge obrigada só agora já coloquei o patinho desfiado a ver o arroz depois o pato por cima vou colocar umas rodelas do chouriço por dentro porque está vacilando que está ali de Puerto Rico ela é firma irmã 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 ai também colocando pelas ela também não pode dar com o filho para não cair na lixa também vamos que vamos el sábado mi boi amigas a sala vista guapo graças por venir Ana Luísa a gente vai quem está chegando não se esqueça joinha obrigada Ana é um amor amiga e eu vou despachar aqui a comida aí nem posso colocar o Ricardo Ricardo como é que eu faço isto o final é este aqui está não vai lá deixa eu só dizer ao Pedro Vivian bom dia manda Betty bom dia Vivian bota para subir bota para subir é verdade amiga bota para subir pessoal fuma um poquito porque é prevas é que sale de puerto rico vamos a la praia pra cura te landa uma pontaia abre a medaia Caribe vendo tu cintura Jorge de El Salvador bom dia bota para subir Jorge the loveless see you my friend see you loveless I love to be with you my friend I was right when I say beer for sister oh thank you thank you castor fuma um poquito como disse Fonse a que hacer despacito Fonse despacito quer respirar todo despacito Cuando as horas se te torna bendito Se não está comigo Despacito Respira-te com tudo Despacito Para que não me veas quando está comigo Quero me dará com ele Quero ser tuito Te dará favorito Eu vou ao Brasil Quem é que vem do Brasil? O Castor Eu vou ao Brasil do próximo dia O Castor Eu não sou do Brasil, guapo Eu sou em Portugal, guapo Renato Anda para buscar a salada Dania Anda para buscar a comida, se não chegou Passito, passito Suave, suavecito Não me engano, um pouquinho a pouquinho É assim que fica Despacito Guarulhos de pato Da Cláudia Da Cláudia Ah, Ana, pois aí é uma delícia Não bota E por cima do arroz Deve-se pincelar um ovinho por cima Eu não vou pincelar os ovinhos por cima Porque meu filho não pode comer ovos Por isso não vou colocar os ovos Não deve colocar assim Bater um ovo numa tigelinha E pincelar por cima do arroz Ok, sim Meu querido Estou procurando a palha Está lá? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Não Onde está? Você vai falar para mim, deixa eu falar para mim agora e eu não deixo. Não. Dânia! Minha cabeça não faz barulho. Despacito. 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 Quando a bola se torna bendito. Quando a bola se torna bendito. Despacito. 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 Let's go back to Portugal again. Ok! We will be here! Ela jura, ela jura sim, graças a Deus Então leva tal tal Ai ai, mal, mal Então leva tal tal Fecha a balanda Ai 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 Dânia Eu não posso brincar Eu vou ver do gravador Eu não vou fazer uma mania essa dor Ai mãe, ai ai Obrigada Mandei buscar a comida Vocês estão ganhando a Benfica? Vocês estão ganhando a Benfica? Estão cedo? Não, não, não Já? Tudo que é vermelho é Benfica Guys, eu vou te deixar Mas eu vou voltar na noite, ok? Eu e minha irmã Pessoal, eu vou sair agora Eu vou terminar a live agora Porque agora eu vou dar Ah, mas não Pera aí Só vou sair quando eu vos mostrar Depois eu vou sair do forno Depois de pincelar o ovinho Leva seu arroz normalmente ao forno Pra corar por cima Fica todo coradinho Depois é só comer Acompanhe uma saladinha Ou se vocês gostarem Ou se vocês gostarem Para a salada Aqui acompanhe com batatas fritas Mas eu não fico Eu não fico Eu não consigo Amiga, nossa clínica já está pronta É um amigo Tá raro Que eu não quer me fazer Com a minha vitória Estou choque Amiga, para a semana Vou montar a clínica para a semana Vai ser a minha assistente Obrigada, El Castor Obrigada, meu querido Até mais Até mais Obrigada por vir aqui Samara lá no fundo Samara Samara mesmo Pode escrever Samara, temos esses caminhos Vamos ganhar dinheiro Pode escrever Pode escrever Vamos ganhar muita massa, Luísa Vamos mesmo, amiga Ela não é o vinho Para falar Feliz Madre Obrigada, El Castor Aqui em Portugal Foi na última semana Foi em Portugal Então está em seu país Obrigada 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 Quero ver balado Quero ser teu ritmo Depois do almoço fazer o malade na rua Depois do almoço fazer o malade na rua Também Também Se fez? Matirinha Aí tem que me chamar outra vez Ele vai trazer uma confusão à cabeça Já levaram a faça daquilo? Já levaram a faça daquilo? Já levaram a faça daquilo? Já vamos lá A faça daquilo? Não, eu estou vendo Esse é para o figurinho Fica Ah Dei, para o figurinho Se faz favor Em Canadá hoje El Castor Você está em Canadá hoje? Quem? Você está em Canadá hoje? Produtos Hi Produtos Reveal Entendemos que tanto eu Mi estilo Já está hoje Com o pato Mais cinco minutos Amor Quase, quase, quase Mais cinco minutitos Guapa Mais cinco minutitos Quero me belando Pero quero ser turítimo Modern day Estudei em Canadá May ten Oh, yes Eu vou comer pedebrão com polenta Vamos Vou comer pedebrão com polenta O que é polenta, Ana Luísa? Produtos Me Polenta é o que, Luísa? O que é polenta? Nunca nem vi Lela, que eu dei Quero ver barato Pero quero ser turítimo Lela, lela, lela Não tem Um palito A ver com o de A ver 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 Don't let me Don't let my daughter Have a boyfriend Yes Yes She is Unfortunate She is Loveless É feito com fuba E temper Nossa Deve ser delícia Eu adoro fuba Amiga Adoro Já não como fuba Buesh Delícia, Luísa Diz a Vivi É verdade, Vivi É uma delícia mesmo Vamos lá abrir Minha taça Na mesa Colocar a comida Não, pera Não, pera Não, pera Já morre Ó Guys, I'm coming Ok Eu esprei no Eu esprei no Os olhos de anjo É que eu Os olhos de anjo É Os olhos de anjo É Não O olho de anjo Nem Não O olho de anjo Guys, I'm gonna leave you. Pessoal, vou vos deixar. Volto mais tarde. Depois do almoço, eu volto, tá bem? Fazendo uma live na rua, ok? Ok, loveless, I know. I will come in two or three. Oh, Rodrigues, você chegou na hora em que eu ia sair, amigo Rodrigues. Bem-vindo, amigo. Na hora em que eu ia desligar. Agora eu vou almoçar. Rodrigues, já? Já, agora, pituxa. Pessoal, deixa aqui um likezinho pra mim, um joinha. Antes de eu desligar aqui a live. Tá bom? Eu volto depois do almoço. Vou falar mais um bocadinho convosco. Agora eu vou desligar, vou almoçar. Mas eu volto, tá bem? Bye-bye, Eloisa. Bye-bye, loveless. Bye-bye, pituxa. Bye-bye, Vivian. Bye-bye, Rodrigues, my friend, my love friend. And I will come in two or three hours, ok? See you soon, guys. Obrigada, fiquem com Deus. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.